Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série O Herói Lendário Estamos aqui com o Link segurando uma espada 3 vezes maior do que ele, olha o tamanho dessa espada mano, era a espada do guerreiro E dessa vez galera, nós já pegamos a chave do boss no vídeo que saiu de ontem do Herói Lendário Você que ama essa série, eu peço a você, dá aquele like pra ajudar aqui ao tio Venom que é muito importante A ajuda de vocês aqui no canal, então se você não deu like ainda, dá like no início do vídeo E inscreva-se, tio Venom, eu estou te ajudando na série do Herói Lendário e estou deixando meu like aqui pra você Valeu, eu agradeço muito o seu like galera Bom, vamos pegar aqui uma core e vamos em busca da sala do boss galera Beleza, nós precisamos passar por aqui Deixamos uma core aqui, damos uma rodadinha aqui Pegamos uma core de volta Beleza Vamos ter cuidado com essas lâminas que são cruéis Essas lâminas são cruéis galera, vamos tentar passar sem Sem nada né Uma core vai morrer Droga, preciso matar esses bichos antes galera Beleza Beleza Uhul Eu pensei que uma core ia morrer galera Eu pensei que uma core fosse morrer Meu Deus Tá, aqui preciso colocar A bomba galera Porque vai ter dois caras muito chatos ali E nós precisamos Matá-lo com a bomba Beleza Macode, fica aí Não vai lá pra baixo não Obrigado Opa Beleza Agora você Beleza Beleza Boa Beleza, beleza galera Tranquilo como um esquilo Pegar mais bomba pra repor nosso estoque Nossa mana tá cheia Nós precisamos ir galera Pra aquela porta ali ó Aquela porta que tá ali na frente Eu vou primeiro com o macore Velho Eu vou primeiro com o macore Que ele é mais É mais doidão Vamos colocar isso aqui Vamos esperar o vento passar E a gente passa com ele Senão o vento vai levar a gente lá pra cima Onde nós não queremos que ele vá Boa macore É só ir reto macore Você consegue Deixa esse vento passar Que nós vamos galera Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu acho que o vento vai chegar Antes da gente conseguir passar galera Caraca Caraca Deixa eu encostar aqui Exatamente Aqui tem esse privilégiozinho aqui ó Agora é só a gente ir pra cá Boa, 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 boa Bem jogado mano, vendo Bem jogado mano, vendo Vamos voltar pro link E nós vamos precisar Um golinho Desse negócio aqui galera Só um golinho Só um golinho A gente tira A gente tira E bota Isso, calma Calma Aí Beleza É aqui galera Aqui é o ponto Porque aqui agora nós temos o Rockshot Nós conseguimos ir a um lugar Que nós não conseguimos ir antes Galera São aquelas árvores ali Que o macore plantou Chega aqui macore Senhor Venom Acho que seu gancho cravaria Nas árvores que plantei Tente Vou tentar Relaxa Nossa Tem aquele mago chato Fulmonando bicho mano Mago chato Mago chato E eu também sou ruim de mira pra caramba Meu Deus Caraca Sai daqui seu bisco Me ferrei Me ferrei Beleza Não me acerta Mano Sobe Link Caraca Não vou conseguir Vou morrer pra esse mago Quer ver? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Beleza Beleza Conseguimos galera Conseguimos Beleza Beleza Já jogou mais bichinho na gente Relaxa Relaxa que eu vou matar esse mago Beleza Cadê ele Tem que acertar aquela caveira ali galera Tem que acertar essa caveira Senão ela vai vir atrás de uma core Se não ela vai vir atrás de uma core galera Droga Droga Eu tô jogando na frente galera Que é pra ver se ele não Porque a caveirinha vai atentar Que droga mano Beleza 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 Bom O macore agora só precisa ter cuidado com o mago mano Só precisa ter cuidado com o mago Porque sempre que eu possuo o macore Ele vai atrás de quem tá possuído galera De quem se mexe na real né Beleza Beleza Morcego sumindo aqui que eu tô escutando Não faz mal Não faz mal por quê? Porque eu já estou aqui O macore chegou na hora exata Beleza Opa Isso é bom Isso é bom Vambora macore Vou meter o pé daqui mano Vou meter o pé daqui Eita caraca Beleza Beleza E a mira E a mira E a mira que não facilita Tempo de jogar um pouquinho adiantado Tá ligado Por isso que eu consigo acertar naqueles ali Bom O macore tem mais trabalho pela frente galera O macore tem mais trabalho pela frente Tá 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 vindo do trabalho Macore Beleza Tem mais três árvores pra plantar Eu acho Assim a gente consegue chegar aqui na parte de cima Tão ligado galera Já era Já era Já era Já tocou no macore Não faz mal que agora eu pego essas duas caveiras Beleza Beleza Uma Já foi pro caneco Só falta outra Pronto Pronto Inimigos mortos É só a gente fazer nosso trabalho agora Só plantar as árvores Plante uma árvore Tenha um filho Escreva um livro É É É o que todo homem deve fazer Plantar uma árvore Já plantei Só falta um Só falta uma coisa Vocês vão ter uma surpresa brevemente É Agora Escrevam aí o que vocês acham que vai ser É Moleque Beleza Boa A gente tá chegando no mestrão galera A gente tá chegando no mestrão Vamos ter muito cuidado com essa mão aqui Pra ela não pegar o macore Vamos chegar muito perto dela não Se ele pegar ou o link ou o macore A gente volta desde lá do início galera Então vamos deixar o macore aqui Bem perto da porta Que é pro link também não correr risco De ser capturado No olho da árvore feliz Vambora macore Vambora Beleza Te deixo aqui em cima Não macore Aqui em cima Isso Isso Aí em cima Beleza Agora abriu aquela parte de baixo Onde nós vamos poder usar a nossa chavezinha galera E entrar Vamos pegar o macore E vamos meter o pé Vamos ver se a gente acerta o buraco galera Basta ele parar Parou a gente entra Beleza Tá aqui a porta que eu tava procurando no vídeo passado mano Tá aqui Até que enfim Caraca Ferrou Esses caras são chatos mano Preciso quebrar a cabeça dele Acho que ele nasce de novo Ah tu é doidão Ah tu é maluco Beleza Agora focar na cabeça dele galera Não deixar fugir Beleza Beleza Só falta o monstro agora Só falta o bruxo né Vamos recuperar nosso coração Beleza Tem mais uma bola aqui O bruxo aqui ó Ah Tu aparece e some Entendi Entendi Sai de mim Cadê o bruxo Sai de mim Cadê o bruxo Vamos matar esse bruxo galera Vamos matar esse bruxo Sai de mim Ele vai ficar lá em cima galera Então o que eu vou fazer Eu vou começar a subir mesmo Com o rockshot Ele não vem pra baixo Bom O bicho é medroso O bicho é medroso galera Então deixa quieto Deixa quieto Tá eu preciso ir pra onde? Eu acho que eu vim pro lugar errado A gente tá dando sorte Na hora que ele tá atacando na gente A gente tá saindo fora Tá ligado Ó Toda vez que ele taca na gente A gente mete o pé Tá eu não sei o que eu tô vindo fazer aqui em cima Sinceramente Ah Agora sei Agora sei Beleza Vamos subir aqui Botar nossa botinha do peso Ok Abriu a porta Abriu a porta Vou pegar o Makori E meter o pé Olha ele aqui Vambora Makori Vambora Makori Vambora que esse cara é muito chato Fica jogando carrapato na gente Ih Caraca Caraca Que templo maldito mano Beleza Beleza Matei tudo Matei tudo Seguinte Você aqui Não dá mole não galera Os dois de uma vez só Porque nós somos malucos Boa Quebramos os dois Numa burdoada só Beleza Caminho praticamente livre Vamos pegar aqui o Makori Caraca Esse templo tá grande mano Gigante Ok Tá Vamos pensar Vamos pensar O Makori Tem que ir ali plantar uma plantinha galera Pra eu poder passar por outro lado É isso mesmo Caraca Como é que ele vai passar ali Cheio de bicho ali querendo comer ele Pecado Mas vai ter que ser Makori Seja corajoso Plante árvore Eu vou plantar árvore E vou voltar pra aqui Pra esse lado galera Ele é o Makori Ele consegue voltar Tem ali uma mãozinha Pertinho Aqui ó Beleza Na real Eu vou deixar ele aqui mesmo Beleza Quem a gente mata primeiro De bichinho ou a mão A mão né Já tá aqui Beleza 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 Só faltam dois Maldito Tô pensando que me assusta Mano Beleza Beleza Vida cheia Mana cheia Makori aqui É foi bom deixar ele aqui Senão eu ia ter que tocar Ai a canção de novo Nós não precisamos tocar a canção Eu acho que estamos em frente ao portão do chefão galera Deixa eu ver só aqui no mapa É aqui É aqui A sala do chefão é aqui Meu Deus Cada vez que passa mais difícil Mano Tá Vamos travar esses caras aqui galera Todos do mesmo lado Beleza Se bem que Eu tenho que correr isso aqui pra cá Beleza Caraca Caraca mais Vou prender todos do mesmo lado galera Pra deixar um lado livre Tá ligado Deixa eu encostar bem aqui Pronto Vai 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 Caraca Aí Ah tem que botar minha bota ainda por cima galera Ainda por cima tem que botar minha botinha Dança da botinha Dança da botinha Dança da botinha Dança da botinha Quer dizer Mas como que eu Deixa eu ver É Tem que botar a botinha mesmo Depois eu seguro Uma corda na minha cabeça E levo ele E caraca Galera Seguinte galera Seguinte Com uma pedra dessa aqui Vamos ter que prender dois Exatamente Com uma pedra aqui Vamos prender dois Exato E com essa outra aqui A gente atravessa Pra prender aquele outro Que tá lá Caraca Que complicado Mano Mas ali eu já tô vendo A pedra de tocar De cantar Tá ligado Eu posso colocar Eu posso fazer besteira Galera Besteira Eu não posso fazer besteira Kylie Isso Pronto Em frente a porta Mais um bolinho Mais um bolinho Isso Em frente a porta Porque aí no meio A gente consegue passar Estão ligados No meio a gente consegue passar Porque não vai ter vento Se fosse do ladinho A gente nem ia conseguir passar Isso menino Boa Caraca Eu sou muito inteligente Mano Vai se ferrar Eu sou o cara Eu sou o cara Olha o link Com cara de mal Bora Macory Caminho tá livre Pra nós passar Tio Veno Já organizou tudo Mano Relaxa Tá vendo Ah Temos que colocar botinha De qualquer jeito Temos que colocar botinha De qualquer jeito Os propulsores São muito fortes Empurra a gente Pra trás Igual um escancodilo Vai mal Nós vamos indo Beleza Eu acho que eu já posso Tirar botinha Vou tirar Boa 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 gordinho Fica aí Ocarina Ocarina Cima 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 Abaixo Direito Esquerda Direita Boa Eis a sala Do chefão Nós vamos ter que usar Bastante Nosso rockshot Nós pegamos aqui Agora Pra poder derrotá-lo Caraca Macory Esse templo teu Aqui Foi o templo Maldito Do debonio Esse foi o templo Do debonio Caraca Que dificuldade Depois da dificuldade Tá por vir Galera Nós vamos ter que encontrar Os oito fragmentos Da triforce Que se quebraram Deixa eu Quebrar isso aqui Que droga Aqui Exatamente Isso Vamos ter que liberar A entrada Desse baú Aqui Galera Pra gente Conseguir Tipo Usar o baú Caso seja Preciso Vai que a gente morre Pelo caminho Pô Eu botei certinho Ok Mais uma Não acredito Mano Não acredito Mano Aí Até que enfim Beleza Vou até dar uma salvadinha Aqui Vai que né Sei lá Acaba a luz Sim Beleza Casa do chefão Vambora Macory E eu vou entrar Entrei sozinho Macory Macory Ficou do lado de fora Galera Beleza E É uma centopeia Aquele bicho que anda Fica embaixo da terra Galera Exatamente Ó Ó o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Mano Se liga Olha o tamanho do bicho A areia movediça Rolando Solta E o bicho vai aparecer No meizão Onde está Desaparecendo O símbolo da triforce Tá ligado Vai ser um minhocão Velho Mas um minhocão Zumbi Porque é um biocão Mutante Tá ligado Ó Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Não parece aqueles zumbis Lá do Resident Evil 4 O filme Igualzinho Mano Quando eles abrem aquela boca Assim Aqueles especiais Igualzinho Parece também com o boss Do Shadow of the Colossus Mano Parece muito com o boss Do Shadow of the Colossus Muito Muito Tá Mas não é um boss Muito complicado Vai ser Eu acho que Até bem tranquilo A gente matá-lo A gente tem que ser Rápido apenas Se bem que ele manda Um mais Centopeia Em cima da gente É simplesmente isso É assim que a gente Mata ele Puxando a língua dele Com o arpão Mas ele liberou Três centopeias Ah vai me comer Vai me comer Me comeu Me comeu Eu não posso ficar Perdendo muito tempo Com as centopeias Porque ele aparece Assim do nada E me puxa Então eu vou Simplesmente ignorá-las E quando ele aparecer Eu vou nele Não Não Caraca Não é vocês Que eu quero Eu quero aquela Lindinha maravilhosa Que apareceu ele no meio E eu não consigo Sai daqui Sai por favor Sai Sai Beleza Tem que matar Esse centopeia Beleza Matei duas Com uma burro doada Só Na hora que eu Lanço pra pegar Ele me abucanha É Pote de ratazana Tá bom mesmo Vai ser a primeira vez Nós vamos morrer Só porque eu falei Que era o boss Não era muito difícil Tá galera Precisamos encontrar Alguma coisa Pra gente quebrar Algum baú Alguma coisa Porque a gente tem Um pote de fada E temos a sopa Da vovó Então eu vou ver o seguinte Vou tomar Uma sopa Da vovó Eu não quero morrer Eu quero zerar Esse jogo sem morrer Ela vai encher Nossa energia E a nossa mana Enquanto a gente Não levar dano O nosso ataque É duas vezes Mais forte Do que o normal Porém Já tomamos um dano Já perdemos Essa Já perdemos Esse privilégio Beleza Vamos focar Nessa entopeia Opa Mas o cara tá aqui Mas elas não deixam Focar nele Tá ligado Eu tenho que matá-las mesmo Porque elas não deixam Eu focar neles Ó Me comeu Vai, vai, vai Vai mesmo Só se fizer assim Galera Caraca Velho Essas entopeias São chatas Velho Meu Deus E olha minha vida Como é que já tá Não Deixa eu focar nele Vai se ferrar Meu Deus Só porque eu falei Que era o boss Mais fácil Sai daqui Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí E vamos matar Essa entopeia Não tem jeito Temos que matar Essa entopeia Beleza Ai não Me matou Ai não Me matou Me matou Me matou Galera Me matou Me matou Porém Ai meu coração Obrigado Não matei ainda Não matei ainda Vou tomar outra sobra da vovó Essa sopinha aqui Galera É só a gente voltar lá A nossa avó E pegar de volta Que ela não me dá Outra sopa Nossa velho Difícil Pra que eu fui falar Que isso aqui Era fácil Meu Deus Peraí galera Matei Matei o maldito Que queria me matar Ah mano Não morremos Não morremos Tomamos a sopinha Da vovó A gente não precisou Ressuscitar com a fada Caraca Olha o tamanho Desse bicho Vira areia Mesmo e quebra Desfaz Voa Evapora Vira poeira Seu pote de esterco Caraca Que bicho Maldito Que bicho Maldito Caraca Esse templo Do Makori Aqui Galera Complicado Complicado Um dos templos Mais complicados Que a gente tem Por aqui Pelo Zelda Wind Waker Meu Deus Mas felizmente Conseguimos passar E acabou Caraca Pegamos o coração Aqui Beleza Vamos entrar ali Beleza Salvamos o Makori Ele vai ficar Rezando O resto da vida Nesse templo E agora Recuperamos O brilho Da nossa espada Agora a nossa espada Mestre Ela tem o brilho Que é necessário Vai devolver A outra metade Do brilho O brilho Que é necessário Para a gente matar O Ganandorf A gente precisava Recuperar o brilho Dela Agora sempre Que a gente tirar Nossa espada Para fora Ela vai estar Muito brilhante Porque nós Recuperamos o brilho Dela Mano Ó Os dois aí Os dois Com a cor de linha Eu espero Que vocês tenham Trago um lanchinho Porque esse vídeo Foi longo Galera Eu espero Que vocês tenham Trago um lanchinho Porque foi Foi difícil Moleque Ó Vai ficar brilhante Devolvemos o brilho Da espada Vai abrir o que aí Agora nela Vamos ver Ó Parece a espada De Tandera O olho de Tandera Ficou dourado Agora E ela vai ficar Sempre brilhando A espada A espada Mestre Renasceu Recuperou o brilho Que repele o mal E voltou a ser Uma arma digna De um autêntico herói Agora sim Nós temos a espada Boa Senhor Venom A espada Mestre Recuperou completamente O poder de repelir o mal Tô ligado Macory Agora Meu predecessor Poderá descansar Em paz Beleza E tu vai ficar Aqui rezando No lugar dele Macory Eu ficarei aqui Orando aos deuses Senhor Venom Entre nessa luz Para voltar A superfície Que os deuses O protejam Ah moleque Mais uma etapa Concluída Galera Se ligue na espada Sei Na ilha do diabo Você diz Tá uma máscara vermelha Conversando com um peixe Exato Não ficou uma alma viva Parece um cemitério Há tanto silêncio Que daria Para ouvir As formigas andarem Sei Mas o que foi Por que essa cara Os monstros se foram Não poderia ficar Mais alegre Para variar Não velho Eles se foram Para se reunir Todos num lugar só Agora vai vir A verdadeira batalha Venom Tenho mais notícias Desde que o venerável Valor Envolveu o Gano Em chamas Ninguém Tornou a vê-lo E agora os monstros Desapareceram Da sua guarita Na ilha do diabo Não acho que seja possível Mas tenho a terrível sensação De que Zelda Está correndo Um grande perigo Venom Devemos encontrar Todos os fragmentos Da Triforce E nos dirigir A Hillary Rapidamente São oito fragmentos Da Triforce Galera Olha a minha espada Olha a minha espada Agora Agora ela tem O brilho celestial Da montanha Mentira Da montanha não Tem o brilho celestial Mano A minha espada Agora é a espada Olha isso Olha isso Mano Que espada Fera que nós temos Essa espada Ficou muito maneira Assim galera Ficou muito maneira Muito top Olha isso Caraca Deixa eu virar De frente De costas Para o Máscara Vermelha Olha isso Ah moleque Galera Nosso vídeo Vai ficar por aqui Deixa aquele like Muito importante Isso foi praticamente Um filme Obrigado a todos Que vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem